Tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje nós iremos achar o painel de controle da Intel que sumiu daqui da área de trabalho. De repente você está aí procurando, você escreve aqui na barra de pesquisa Intel Graphics Graphics Intel Graphics, apareceu aqui Inglês, ou Intel Graphics. Vai aqui, suporte para gráficos Intel primeiro Depois você vem aqui e escreve a mesma coisa Gráficos, Intel Graphics Intel Graphics E aí ele vai te dar uma lista de versões Só vou escolher esse daqui A gente vai ver aqui a descrição dele Primeiro Aqui o Windows 10, 10 Não tem mais nada aqui O processador 1.3 vai nele também Funciona também Então esse aqui funciona até para o antigo Então a gente vai baixar ele aqui Está baixando Pronto pessoal, apareceu aqui A gente vai na pasta, a gente aqui mesmo já dá um clique aqui Está vendo aqui o gráfico? A gente vai executar como administrador Vamos aguardar Vamos aguardar Bom, ele terminou aqui, sumiu A instalação Fechar aqui Vamos ver se ele aparece aqui Não apareceu Vamos aguardar Apareceu aqui Bom, aqui Pede para você reiniciar Então no caso da gente aqui A gente vai reiniciar Vem agora pessoal Se ele está funcionando Escrevi só em tela Apareceu aqui A série de comandos Aí, abriu Aí pessoal, abriu E aí está pessoal Funcionando perfeitamente Está vendo aí? Se vocês gostaram pessoal Compartilha aí com seus amigos Deixe o like Valeu